Bom, o mercado goiano ainda não absorveu essa alta do dólar, mas a situação de plantio da nova safra de soja caminha muito bem por lá. De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pela ProSoja do Estado, em parceria com a Federação de Agricultura do Estado de Goiás, o andamento do plantio está em ritmo mais acelerado do que o visto nessa mesma época do ano passado, devido à boa quantidade de chuvas que o Estado recebeu ao longo do mês de outubro e está recebendo agora ao longo do mês de novembro. Se tudo continuar andando bem assim, o plantio deve acontecer todo dentro da janela ideal. Veja como está o ritmo de plantio no campo. A área plantada alcança até o momento 70% de tudo aquilo que o Estado prevê cultivar nesta nova safra 16-17, que é estimado em 3.350.000 hectares. Com um bom ritmo de andamento do plantio da soja, também favorece os trabalhos do milho safrinha no Estado, que neste ano devem ser cultivados dentro da janela ideal de plantio, já que a safra da soja, que é a de verão, caminha muito bem. De acordo com a ProSoja do Estado, a safra atual de soja pode ser recorde se o clima continuar colaborando para os goianos. Veja que a ProSoja e a Federação de Agricultura do Estado estimam uma safra de 10.380.000 toneladas do grão. Já a Conab, no seu último levantamento, trouxe uma previsão um pouco mais pessimista, estimando a safra em 10.070.000 toneladas.